Queria sair de si Ganhar o mundo Conhecer lugares, pessoas e prazeres Sentir o vento no rosto Sentir a chuva no corpo Sentir algo ao qual nunca havia vivido antes Sem alucinação ou devaneios Apenas a imaginação como passaporte Pra ir até onde sua mente O permitia chegar E conseguia facilmente A qualquer hora Ganhar o mundo Ganhar o mundo sem sair do lugar Quero ser humano Quero ser cariço Quero sentir, quero tocar Quero poder ser isso que sou na medida do tempo Deixe a natureza se transformar Quero ser humano Quero ser cariço Quero sentir, quero tocar Quero poder ser isso que sou na medida do tempo Deixe a natureza se transformar Quero ser humano Quero ser humano Queria sair de si e ganhar o mundo Conhecer lugares, pessoas e prazeres Sentir o vento no rosto, sentir a chuva no corpo Sentir algo ao qual nunca havia vivido antes Sem alucinação ou devaneios Apenas a imaginação como passaporte Pra ir até onde sua mente o permitia chegar E conseguia facilmente, a qualquer hora Ganhar o mundo, ganhar o mundo sem sair do lugar Quero ser humano, quero ser calioso Quero sentir, quero tocar Quero poder ser isso que sou na medida do tempo Deixe a natureza se transformar Quero ser humano, quero ser calioso Quero sentir, quero tocar Quero poder ser isso que sou na medida do tempo Deixe a natureza se transformar Quero ser humano, quer ser humano Obrigado.